Galera, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra vocês dar uma corridinha lá no vídeo novo que eu soltei no meu canal de vlogs contando a minha história pra vocês aí com dois pés na porta, fechou? Galera, o link do vídeo tá na descrição do vídeo, chega chegando lá com dois pés na porta, se inscreve no canal de vlogs pra ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos aí, fechou, rapaziada? E não se esquece também de se inscrever aqui no canal pra ajudar o canal a bater a meta de 30 mil inscritos aí, fechou? Cara, corre no meu Instagram lá também, segue o pai no Instagram pro pai ficar chique, então solta a abertura aí, DJ. É isso então, rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, rapaziada, como eu já pedi na introdução pra vocês aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, e rapaziada, é o seguinte, cara, não se esquece de correr lá no meu Instagram e me seguir lá também, cara, pra ajudar a bater 10 mil seguidores aí, fechou? Vamos passar aquelas dicas cabulosas pra você aqui na Inferno. Qual que é o segredo da Inferno, rapaziada? Domina o banana, tem que dominar a banana, entendeu? Tô aqui na 60 Hz, filha, essa conta aqui tá 14 mil de certificação, nossa senhora. Fica ligeiro aqui no round de piso, os caras adoram abrir meio e trocar um tirão, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir meio também. Vem aqui, tem mais birra. Se eu perder, eu sou ruim. Bora, vamos ver. Olha lá, abriu três. Boa, pegamos um. Como matamos um na A e tem dois na B, tropa? Olha lá, esse cara, vamos antecipar ele aqui pra poder pegar ele. Olha, ele não? Ó, matou o cara no tapete. Beleza, matamos todo mundo da A. Então vamos rotacionar aqui agora. Um moleque do meu time morreu na banana, rapaziada. Então, pode ter um cara acelerando banana. E tem esse daqui. Beleza, botar a banana. Vamos chegar somando? Não, ele voltou. Como ele voltou, ele pode estar na base, rapaziada. Ou não, né? Vamos supor que ele venha bem atrasado. Não, não encontramos ninguém. Os caras podem estar pro CT, falei, olha. Vamos antecipar? Olha que legal, rapaziada. Você viu que o cara me espotou aqui. Na hora que ele me espotou, eu peguei e antecipei pra cá. Porque quando eu mudo a posição, os caras... Eu surpreendo na tela do cara. E daí o cara não consegue jogar a conta, entendeu? Vou ter que montar meu time. Os caras vão ficar gritando no microfone aí como um doido. Beleza, vamos aqui. Rapaziada, só um detalhe. Muita gente, quando vai jogar Inferno, costuma chegar na base aqui, bangando aqui, tá ligado? Essa bag não cega. Pois não dá tempo dos CTs chegarem no meio. Ó, meu time dominou bastante região, tudo. Olha o cara lá no tapete. E não deram contato nenhum. Tem um cara pro Xuxa. Beleza. Vamos smocar o Nip? Ó, pegamos. Ah, você vai fugir não, seu desgramado? Pegamos. Vai fugir não? Pegamos na HI. Então, vamos smocar o Nip pra vocês, rapaziada. Mira aqui. Espera aí a mira. Pera aí. Ih, demorou dois anos. Ó, mira um aqui, tá ligado? Já fiz o smoke da... As smokes na Inferno pra vocês, o vídeo. Beleza, olha. O cara rebateu. Smocando o Nip. Deixou, deixou. Agora que ele tá smokado, vamos redominar o bomb, que o cara pode notar sombra pela areia. Boa. O time matou. Ó, escutamos mais um cara pro Nip. Oxi. O que é isso, gente? Meu parceiro não tá dando cover nenhum. Tinha um cara escondido no bomb. Malandro. Nosso time dominou a B toda. E o outro cara não foi spotado. Ou ele tá pro Xuxa, pois o meu time já roxou tudo. Ou então, ele tá na base... Ó, tropa. Os caras já caíram lá, mano. Eu não sei por que que nesse modo competitivo o pessoal adora cair, véi. Sério mesmo. Aí o cara voltou, bora. Ó, rapaziada. Como eu tô o melhor respawn pra banana, vou chegar motovando o carro pra poder impedir os caras de querem avançar, tá ligado? Porque o melhor... O primeiro do respawn tem que fazer isso. Molotovzinha. Vamos passar pro Tavares, só pra ele não tomar as bombas no pé, olha. Aí errei a molotov. Pô, tem um bagulho ali que empurra, velho. Que isso, empurrou firme. Vamos fazer HE. Ó, tem um cara aqui. Vamos antecipar? Uh, foi um espado pelo Simba. Vai, antecipa. Nossa, perdeu a oportunidade. Ah, perdeu. Tem uma, matou os dois. Se eu tivesse feito a molotov, rapaziada, eu teria anulado esse cara. Ele não teria picado o carro, viu? Até eu, quando eu erro, eu sou punido. Ele não ganha nem a pau. Ganhou, ô, louco. Jogar muito, nunca critiquei. Vamos lá, melhor respawn de novo. Vamos dominar essa barana aqui, rapaziada. Nossa, o cara empurrou de novo, vai. Que isso, cara? Ó, eu não vou errar essa molotov. Vamos autovolcar sem errar agora. Vai dar certo. Aí, ó. Ó, aí, ó. O cara dominou. Tá cagando o pé dele pra poder matar. Aí, ó. Vixe. Oxi. Era meio. Oxi, gente. Beleza. Não sabemos onde é que o cara tá. E esse moleque, ele pode estar em qualquer lugar do mapa. Parabéns. Pegar ligeiro. Pra esse cara tá aqui na banana beitando tudo, rapaziada. É dois palitos, falei? Eu disse. É porque o que ele pega, rapaziada? Normalmente, quando o pessoal faz alguma coisa, eles costumam até fazer junto. Só que sempre tem um cara que não vai, entendeu? E você vê que rushou todo mundo no meio. E daí o último cara não foi explotado por nada. Então, é óbvio que ele tá na banana. Porque na mentalidade desses caras, eles pensam que é o seguinte. Se eu ficar sozinho aqui, eu consigo pegar de costas. Só que você não vai conseguir. Você vai morrer. Porque a mentalidade de um cara que não tem aquele conhecimento no jogo é que ele quer pegar costas. Entendeu? Tudo é pegar costas. Bolotão, vamos. O cara fizeram. Ó, o cara não vai comer meu loto, entendeu? Então, vamos fazer uma H aqui bem curta. Já sabemos que tem dois bananas. Três bananas, eu acho. Pegamos mais um. Fica ligeiro que tem um cara, ó. Boa, pegamos. Acho que tem mais um, hein, tropa? Ó, como nós matou a maioria, já vamos acelerar. Vamos ficar ligeiro que pode ter cara pro bomb. Ó, escutamos um CT. Como a gente escutou esse cara CT, vamos chegar antecipando pelo 3D, tropa. Vou antecipar tudo aqui e tudo. Pra poder pegar um cara surpreendido. Como tá bolotovado, não tem como o cara vir. Então, vamos antecipar o CT todo. Pegamos. Dá aquela stayfada que pode ter mais um aqui. Não, o cara tá lá na A, olha. O meu parceiro morreu pra ele na A. Então eu vou acelerar tudo, porque ele não sabe de mim. Não dá pra escutar nem nada. Vamos ficar espertos que como ele matou a C4, ele pode estar antecipando a C4. Ou então, ele tá no meio do nada aqui. Ele ignorou a C4. É, sem nexo. Ele ignorou a C4, cara. Mas C4 não dá estatística, né? Ele matou o cara com a C4 e ignorou a C4, cara. O que esse cara tá jogando? Deve ser tíbia. Certeza. Se eu pego o respawn banana, eu vou jogar banana, entendeu? Um autoavizinho no carro, passa pro Tavares. Pra poder não tomar o utilitário no pé. Aí espera, olha. Aí conta, olha. Não veio nada. Terruxou o meio, tá ligado? Cara, eu não consigo acertar ativo no cara. É muito difícil. Cara, eu percebi que os moleques estão querendo bater muito o meio. Eu não vou trabalhar banana nesse round, tá ligado? Eu vou tentar pular no meio ali e pegar os caras que estão ruxando. Porque eles estão... Tá sempre um cara avançando de graça, entendeu? Jogar prestando atenção no que os caras fazem, rapaziada. E reagir nisso, entendeu? Olha, a bang meio não é aqui por cima. A bang meio, você vai vir aqui na caverna e vai fazê-la reta. Desse jeito. Assim, olha. Aí. Só que o problema é que pra você conseguir fazer uma jogada dessa, o seu amigo tem que estar te ajudando, não te atrapalhando. Olha lá, olha. Cara, não fizeram nada. Fizeram só uma smoke na banana só. Fica esperto que pode ter cara em qualquer lugar aqui. Vamos bagar esse xuxa e pegar o ângulo pra gente. Eu quero muito pegar o ângulo, mas esse cara vai entrar na minha frente. Ele, ele. Deixa o time trabalhando aqui. Eu vou pelo tapete. E vamos ficar esperto que pode ter cara no tapete, tropa. Vamos dar um pilha no tapete todo aqui. Tem um tapete todo, não tem ninguém, tropa. Nossa, o time tá querendo entrar pro xuxa. E o cara fez uma gaia no tapete. A chance de ter um cara aqui é grande. Aí é, f***, cara. O que é isso, cara? Fez uma bang, mas ninguém pica. Ó, pegamos um cara na areia 2. E pode ter um cara no tapete. Nossa, tu da areia não quer dar a cara. Dá a cara aí, irmão. Tá com medo? Vai ficar estraifando? Tem que abrir duro, meu filho. Se você ficar abrindo com essa má vontade, vai morrer sempre. Aí. Antecipei a flecha do cara e matei. Por quê? Você viu que não é que ele atirou em mim, rapaziada? Ele fechou o ângulo. E daí eu abri. Se ele fecha, eu abro. Você viu que não é que ele repica. Ele repica em nenhum bote porque ele acha que eu tinha recuado. Porque, na maioria das vezes, todo mundo quando vê um cara e dá um tiro, recua. Igual ele fez. Ele não avança. Você viu que eu avancei e matei ele que nem um bote. Por isso que eu pego muito o cara igual um bote. Entendeu? Na cabeça dele, eu tava recuado no Xuxa. Vamos pegar aqui no meio. Vamos abrir. Ai, essa gaia machucou, mano. Vamos trabalhar a banana aqui, né? O motove voltou, mano. Que p*** é essa? Ainda bem que eu dou tiro, não. Isso aí é louco. Vamos trabalhar essa banana aqui que eu vou esmocar o CT pra nós, mano. Vou esmocar o CT. Um pouquinhozinha boa. A linha no gás. Mira aqui, mais ou menos. E joga. Ó, tem um moleque no caixão, tropa. Fica ligeiro. É, o cara esmocou. Eu vou deixar o time indo. Como a gente tá trabalhando aqui, pros caras avançar costas, é dois palitos. Entendeu? Tem dois no bomba, galera. Tem um cara no CT e tem um cara no caixão de alpe. Vou ficar aqui. Deixa o time jogando. Ó, matou o CT. Tem um caixão de alpe ainda. Vamos rasgar o caixão? Não, o caixão não quer dar a cara, não. Eu não vou ruxar, rapaziada. Eu vou baitar o time todo. Ó, o cara tá pro nilba de alpe. E sabemos que tem cara CT. Entendeu? Boa. Pegou o CT. Beleza. Vamos antecipar o caixão aqui? Vou pegar o alpe do menor e vou antecipar pelo caixão. Vou ficar aqui no caixão antecipado. O caso do cara abrir aqui é muito grande. Vou deixar aberta e só quando ele rasgar que eu mato. Ó, o cara antecipou. E eu antecipei ele de volta. É, os caras só passam correndo agora. O CS2 deu vantagem pra quem tá correndo, aí o pessoal tá abrindo muito correndo, entendeu? Então por isso tem que deixar a mira bem aberta. Só que mesmo eu deixando aberta pra cá, o tiro não pegou. Só que aí o cara tentou antecipar e eu antecipei ele de volta. Ao invés de eu recuar, eu parti pra cima dele, porque ele não ia prever. Porque como eu falo, o pessoal é acostumado com você recuando. Não você partindo pra cima. Vamos fazer a flash no meio aqui. Andular os caras. Bota a vizinha na banana pra poder tirar os caras do carro. Vou ficar aqui no Tavares. Ó, conta as bombas, viu? Uma flash, smokearam a boca. Beleza. Fica esperto que pode ter cara aqui nessa smoke. Fizeram uma gaia do meio e o meio tá smokeado. Meu time não tá trabalhando em MF, rapaziada. Então pode ter cara no MF. Matou um banana. Beleza. E matou um banana, a beta fraca. Entendeu? Beta fraca. Vamos smokear. Ó, matou tudo. Vamos acelerar. Não precisa mais smokear nem nada não. Só acelera e vai. O beta fraco. Só acelera e vai. Eu vou antecipar tudo porque o cara vai tá na base aqui, olha. Entendeu? Ó, o moleque... O cara não tá rotacionando. Tá, ó, mano. Tá aqui na base. Parado. É, o pessoal é... Dá uma beitadinha de leve. Parece eu. Eu antecipei tudo porque o que pega? Não é que você mata os dois na... Não dá tempo do CT correr da A pra vir pra B. Você... Se você antecipar o caixão, você pega os caras lá da base, igual eu tô pegando. Porque... É... Normalmente o pessoal quando domina a bomba, ao invés de, assim, tentar cortar a rotação pelo... Pelo caixão, o pessoal fica escondido no bomba. Então corta pelo CT, tá ligado? Cortou pelo caixão, não tem segredo, filho. Você pega os caras tudo. Agora vamos picar nesse meio aqui, ó. Olha lá, viu? O cara bangou da base. A única pessoa que ele cegou foi eu. Entendeu? Olha lá. A única pessoa que ele cega é eu. Essa bug meio não funciona, guys. Não funciona. Não cega o time inimigo. Olha lá, né? Você vê que os caras rushou e me matou. Porque eu tava cego. Essa bug, rapaziada... Mesmo se o CT pegar o melhor respawn, ele não chega a tempo de ser cego. Entendeu? Nossa, era aqui o de graça. Eu sabia que o cara ia rushar meio, mano. Você vê que o cara, ele... O utilitário do time não ajuda. Só atrapalha. Vamos agora picar nesse meio, ó. Tem um cara que põe o MF lá. No tapete. Vamos ficar esperto se aparece alguém. Enquanto isso, meu parceiro tá trabalhando banana. Já smokou? Smokou e ignora. Deixa pra lá agora. Entendeu? Vamos autovaluar o carro aqui pra impedir o cara de rushar. Fazer aquela H-ezinha naquele pique. Beleza. Vamos smokar o caixão. Vamos smokar o CT aqui, tropa. Ó, smokaram a boca da B. Se smokaram, deixa os caras lá agora. O que é o seguinte. Como smokaram a boca, não tem como passar, entendeu? E a B tá forte. Vou antecipar esse smoke aqui, velho. Beleza, pegamos o menor. Vem aí, todo mundo. Pegamos o cara Xuxa. Que alegria que pode ter mais um, rapaziada. Meu time não tá jogando. Vou ficar aqui parado aqui a vida toda. Quando o time dominar, eu jogo. Aqui eu posso pegar aqui o de graça. Vou deixar a mira da biblioteca, porque se o cara vier pra papelaria, eu antecipo. Entendeu? Como que eu sabia que a A tava fraca? Pois o meu time matou dois A e eu matei o terceiro. E daí não tinha ninguém não mais, entendeu? Pegamos o Xuxa. Nip. Agora outro cara, ou ele vai vir pela base ou pela banana. Mas eu arrisco que ele vai vir banana. Não sei, na verdade. Eu não sei a rotação dos caras. Talvez nem pro round ele venha. Fica ligeiro que ele... Ó, tá aqui no Nip. Boa. Ó, é o padrão, é o padrão. O camarada viu que o Ross tava perdido. O que que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar a arma. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar pegar essa banana aqui. Na verdade, banana não. Eu acho que os caras vão avançar meio de novo. O C4 fica sempre pra mim, véi. Vou bagar essa meio reta. Baguei reta o meio aqui. Com tudo. Olha, esse meu cara é avançado. Não viu ninguém. Tem MF, tropa. Vamos tentar pegar MF. Ih, Zé. Deu não. Rusharam bastante aqui. Entendeu? Vamos só parar a mirinha e punir erro. Os caras rusharam, foi tudo. Pode ter cara no MF. Pode ter cara no meio aqui, ó, né? Pegar no meio. Boa. Acho que pegou todo mundo da rapaziada. Agora sobe os dois da banana. Então, vamos parar a mirinha aqui e esperar. O cara começa a smokear dois palitos. Fica bem de boa aqui naquele pick. Se rushar alguém, nós mata. Olha lá. Vai? Meu Deus, gente. O cara só rasgou o viado. O cara só... Não, vou mandar no chat aqui. O que é isso aí, irmão? O que foi isso aí? Ele tá achando que o jogo ia te correr, filho. Ah, tá de sacanagem. Galera, vou jogar pro Xuxa por um motivo. Como eu jogo pro Xuxa, eu sou Alper. Eu tenho mais controle sobre o mapa, entendeu? Consigo rotacionar, pegar mais kill e tudo. Normalmente, quem é Alper joga do Nip. Mas, normalmente, a maioria das pessoas. Só que, no nível profissional, o pessoal joga do Xuxa. Pois no Xuxa, você pode picar campo, pode picar tapete, pode picar meio, pode picar em qualquer lugar. Do Nip, se não, fica limitado ao Nip. Ó, os caras estão antecipando tapete aqui. Vamos tentar vir atrasado e pegar o cara de lado, ó. Pegamos. Alegria da glória que o cara antecipou. E daí, o time, tá... Os caras estão acelerando pra B com a C4. Eu vi que acelerou o Nip e tem B e C4. Eu vou vir pra B. O que esses caras estão arrumando, mano? Sério mesmo. O cara tá em pé, no meio da Smoke. Vamos puxar uma MP9? E fazer aquele estragozinho? É ligeiro que os caras podem vir em MF agora, hein? Na verdade, não, rapaziada. Eu vou jogar de acordo com o contato do meu time. Bangou uma meio, então pode estar acelerando o meio. Ó lá, o Verdão pode estar morrendo daqui a pouco. O bagou uma meio, só que tem MF. É esperto aqui, olha. Não tem, não tem MF. O cara tá saindo banana. O cara tá lá no bombe já, olha. Acelerou tudo. Pegamos. O cara bem esperto, que pode ter cara em qualquer lugar aqui, tropa. Ah, tem um cara no campo. Nossa, ele ficou escondido no bombe. É porque ele explotou um cara no 3D, tá ligado? Eu pensei, pô, deve estar junto, algo do tipo. Ih, puxou a bomba, perdeu. O jogo é de tiro, Vral. O jogo é de tiro. Um x1 puxando bomba, isso é um crime. É, tamo sem dinheiro, tropa. Agora vamos ter que dar aquela trabalhada legal, né? O cara tá acelerando muito pra B, velho. Eu vou fortalecendo a B lá. Eu vou dominar a banana. Hizinha, tá ligado? Mais atrasada. Porque eu tô sem Molotov. Vou fazer uma tabelizinha. Hizinha tá belada. E vou parar a mira na esquerda aqui, olha. Deixa o time trabalhar aí. Deixa os caras jogarem aí, rapaziada. Eu vou deixar jogar, tô nem aí. Já caiu a lava e tudo. Já pensei a atenção nisso. Só que eu não vou jogar aqui. Beleza, agora eu vou jogar. Porque o cara morreu com a AK aqui. E o meu parceiro matou todo mundo lá no bombear. Então eu vou antecipar os caras, pros caras não me prever. Fica ligeiro que o meu parceiro, ele foi exportado no Xuxa. Ele tá indo no tapete. Se eu for Xuxa agora, é capaz de eu morrer. Pois, eles vão achar que é meu parceiro. Ah, o cara tá no nip, cara. Ô, Celestial, você tá de sacanagem com o meu bigode, né, Celestial? Tu tá tomando 11x4. E ao invés de ajudar o seu parceiro, tu tá cortando rotação. Vamos dominar essa banana aqui, ó. Os caras tentaram rushar na água e não deu certo. Então, a chance de voltar pra B é grande. Porque eles sempre fizeram B e deu certo. Desde o pisto. Ó, meu parceiro tá rushando de P90 lá no meio. Eu vou acompanhar ele. Eu vou sair popando aqui naquele... Pegamos, antecipamos ele e pegamos. Pegamos. Pegamos, mudamos posição. Ó, daqui a pouco a gente repica. Repica e mata. Os caras vão vir um por um. O outro cara não apareceu no mapa. Então, a chance dele tá a costa muito grande. Eu tô em MF. Apareceu lá no nip, olha. Sempre, né, sempre tem um camarada que não acompanha o time. Tem que acompanhar o time. Vamos dominar a banana agora? Cara, é porque eu tô achando que eles vão vir banana. Pelo fato de que eles tentaram rushar. Aí não deu certo hora nenhuma. E a B sempre deu certo. Então, vem B agora. Brota, brota na B, filho. Agora vai ser B. Vai lá. Pou, parou um milhão de ferramentas. Boa. Ó, já vou chegar aqui, olha. Colocando com pressão, tá? Pode ter caído na árvore. Meu parceiro vai indo. Ele vem pra pra nós. Coisa feia, mano. O cara tinha correndo ali, Zé. Aí é f***. Eu ia comer esse smoke aqui, mas a chance de ter um cara aqui é muito grande. O amarelo rushou lá. Eu acho que eu tenho que continuar com o amarelo, mano. Acho que rushou bomb. É, rushou. Eu vou comer esse smoke aqui. Quero que você f***. Já plantou a bomba mesmo? Quero que você f***. Quero que ele vê que pode ter cara xuxa. O Celestial, ele tá vivo? Ele tá morto. Nossa, bem tão amigo. 3 barra 15, tá beitando. É, rapaziada. Eu percebi que os moeques tão acelerando só pra A, mano. Todo round é A agora. Eu tava querendo em A. Mas pelo fato de eu tá querendo em A, eu vou em B. Porque agora eu acho que vai ser B. Porque a minha vontade era ir pra A. E toda vez que você quer num lugar, os caras vão no outro. Então, eu quero o A, mas vai ser B. Entendeu? Isso aqui é jogar na mente do inimigo. É, guys. Eu tô minando a banana. Vou smocar a boca aqui e vou pra A já. Meu A já caiu. Ah, eu vou voltar a jogar na A porque o time não tá segurando não. Pô, o cara nunca vem banana, mano. Nunca vem banana. Tomei smoke? Tá. Os caras não jogam com uma AK, mano. É só um AK-10 correndo. Vamos ficar aqui de boato. Isso aqui é um p*** de um abrigo. Olha onde é que o cara fez o negócio, mano. Ih, que estranha essas H, hein? H, motove em mim? Vamos recuar aqui e chegar somando com o amarelo. Pode ser cara a campa. Abre duro aqui. Fica aqui, ó. Esse ángulo aqui, ele é muito bom, tropa. Ó, tá rolando um pagodão na B lá, hein? Só que não explotou ninguém. Fica ligeiro aqui, ó. Fica esperto aqui, então. Fica bem aqui, rapaziada. Porque se o cara abrir campo, eu consigo matar ele. Deve ter cara parado. Fica ligeiro. O amarelo tá ali. Ó, explotou lá no B. Explotou um cara B. Só que não explotou vários caras. Explotou só um. Então eu não vou rotacionar. Ó, explotou dois. Agora vai. Era só o celestial. Mas o celestial é B. Mas tem mais um, olha. Tá, os dois lá. Pode ir, só vai. Ó, você vê como é que o time é lerdo. O moleque tá no meio avançado. E ele viu... Não tá vendo ninguém. Tá rolando um pagode na B. Então só roda. Porra, mas varado ainda? Varado? Varou concreto, filho. Que isso? Tive que dar a vida no último round agora, rapaziada. Porque eu tava tentando avançar, tá ligado? Só que o problema é que avançar funciona. Mas tem que ter o time junto. E daí sozinho, você morre e já era. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? Yep.